Jogos em mídia digital barato para PS3, PS4 e Xbox One é na SN Games. Consoles novos e usados é na Forasteiro Games. E personalize e proteja seu console comprando um skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Eu estou aqui de volta com mais um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje galera, eu trago aqui algumas informações gamer. Tem coisa grátis, está tendo bastante, sempre quando tem eu trago para vocês. E antes de tudo, clica aqui embaixo no gostei, que isso ajuda muito o canal. Se inscreve, se é novo para não perder nenhum vídeo. E é o seguinte galera, é uma demo do jogo Nion 2 de 13 GB que parece dar para jogar bastante coisa antes do lançamento do jogo. Já está disponível no PS4, porém você tem que ter PSN Plus para poder jogar e tal. É um RPG para quem curte, é um jogo bem conhecido. Vou deixar o link direto aqui embaixo na descrição. Está disponível até o dia 1 de março. Então tem um período aí para vocês testarem. Então se você tiver interesse para ver o jogo, porque 13 GB tem bastante conteúdo cara. Com certeza deve ser uma demozinha bem grande para poder testar o jogo antes do lançamento. Quem tiver interesse, aproveita. O link está aqui embaixo na descrição. E outra informação, essa é muito curiosa, que foi... A gente não sabe se é um novo jogo ou alguma coisa que a Rockstar está querendo esconder, que está um mistério. Que ela publicou umas imagens misteriosas no seu site e tal. E no Twitter e tudo mais. Cara, se liga só. Primeiramente, essa imagem aí, que foi publicada dia 26 de fevereiro, que mistura um futurismo dos anos 90, de um jeito bem irreverente, no caso. Que registra a marca da empresa ou algo assim, com o material do ano 98. Mostra uma imagem futurista, até com um chandon ali do lado, champanhe na verdade. Cara, e é muito curioso. E o mais curioso de todas é essa imagem aí, cara. É uma imagem de ilustração da logomarca, com uma espécie de retalho. Que no caso tem bastante números e letras. Que intrigou bastante a galera, cara. A imagem conta com frases tipo de Killing on Dreams, Murdering Rup, Fight the Hightseos, eu não sei pronunciar muito o meu nome desse game. E o Bully the Wicked. E também tem coisa relacionada a GTA 6. A gente não sabe se é algo do GTA 6. Isso aí quer dizer alguma coisa aí. Porque a Rockstar sempre faz essas hypes aí, esses mistérios. Então quando postam as coisas assim, logo mais tem alguma novidade. E eu espero que isso realmente, seja de verdade, aconteça. Seja de um Bully 2 ou de um GTA 6, o próximo jogo aí. Tá bem curioso isso aí, cara. Mais misteriosa, com um monte de coisa, um monte de informação, um monte de letra. Eu não sei não, cara. Isso aí tá aparecendo algum tipo de curiosidade, algum tipo de easter egg. Que a Rockstar tá, tipo assim, repassando pra galera ficar na dúvida. Né? Cara, aqui fala que é... Pode ser Bully 2 ou GTA 6. Mas como alguns sabem ou não sabem, os rumores recentes de Bully 2 falam que o jogo tinha sido cancelado pela empresa, pela companhia. A gente não sabe se foi ou não foi, eu sei lá, né? Eu espero que não, cara. Que não é possível. Bully 2 é um jogo que eu espero uma continuação ainda. Só que realmente, as últimas informações que temos é que o jogo, em documento e tal, o rumor, ele tinha sido cancelado. A produção dele, né? E eu espero que isso seja só um rumor que não seja verdade. Porque é um jogo que eu quero continuação. Todo mundo quer, né? Então, e vocês? O que vocês acham sobre essas imagens aí? Comenta aqui embaixo, eu quero saber. A gente não sabe. Mas eu vou falar pra vocês, cara. Eu acho que pode ser GTA 6. Tem muito tempo que não temos nada. Eu acho que o próximo jogo deve ser GTA 6. Em vez de Bully. Porque o Bully tá muito na escondida, né, velho? Muito no... Sei lá, a gente não sabe se vai virar ou não. Né? Enfim, comenta. E é isso o vídeo. Muito obrigado, amigo. Me segue no Twitter e no Instagram. E até. Valeu, falou e fui. Fui.